A chegada do inverno e o tempo seco é um momento propício para mobilizar a população e conscientizar sobre os perigos da gripe. Hoje em Divinópolis, uma equipe esteve na estação rodoviária para orientar quem passava por lá. Na verdade é uma sensibilização que é feita justamente nesta época da necessidade da prevenção contra a gripe. As pessoas têm uma ideia de que a gripe é uma coisa à toa e que a gripe não teria uma importância clínica muito grande. Mas a gripe pode se tornar uma doença séria. Outras dez cidades do estado participam da campanha. Além de distribuição de kits e panfletos, a equipe de saúde aplicou um teste rápido onde era possível visualizar a quantidade de bactérias que uma simples partilha de caneta pode deixar nas mãos. Eu fiquei bastante surpresa porque eu não esperava que teria tanto germe, tanta bactéria acumulada e achei muito interessante, muito válido. Fiz. Não fiquei surpreso não. Deu o que eu esperava. Entende? Acho que é uma campanha bem interessante até porque a gripe é uma doença muito perigosa. É uma das que mais mata no mundo hoje e a gente tem pouca informação apesar de ser tão pouco claro. Em 2013, nos 54 municípios que compõem a região, foram registrados 196 casos de gripe. Este ano, o número já chega a 41 notificações. Alguns cuidados simples podem ser tomados para evitar a contração da doença. A gripe são cuidados bem básicos. Lavar adequadamente as mãos e lavar sempre, manter os ambientes ventilados, evitar contato com pessoa que já tem o sintoma da gripe. E tem uma coisa muito importante que a gente tem falado muito já há várias campanhas, que é a etiqueta da gripe, que na condição da pessoa for tossir ou espirrar, que ela se proteja ou com um lenço ou com essa parte do antebraço, para que ela não espalhe o vírus. Mas os cuidados são os cuidados de higiene comum, de não compartilhar copos, talheres, e de manter o cuidado mesmo com a higiene constantemente.